A academia é lotada, todos atrás de um corpo sarado, mais saúde e bem-estar físico. A Rita de Cássia frequenta a academia há seis anos. Vem aqui cinco vezes por semana. Quando eu venho para a academia, muda tudo, a gente fica mais feliz. Mas nessa época do ano sente as consequências da baixa umidade. A gente percebe o bebê mais água e na pele também, né? Leonardo é médico e não abre mão da corrida ao ar livre nem dos exercícios na academia. Eu tento sempre ir logo de manhã, bem cedo, ou mais no fim do dia, à noite, fora do dia do sol mesmo, que aí você fica um pouco mais tranquilo e a umidade já me entende a ser um pouquinho melhor. Ele toma certos cuidados nessa época do ano, evita o sol da tarde e reforça a hidratação. Antes do exercício, tentar hidratar mais do que o normal, geralmente, né? Então, tomar bastante água durante o dia para já se manter hidratado e durante o exercício, leva sempre uma garrafinha, deixa um apoio ou no bolso ou em algum lugar, uma parada durante a corrida para poder manter sempre a hidratação. Muita gente em casa pode estar pensando, é, o tempo está quente, está seco, mas eu estou dentro de uma academia, protegido do sol, com o ar-condicionado ligado para me refrescar. Não tem problema nenhum, é, mas nada disso. Aqui dentro, nesse caso, o principal vilão é justamente o ar-condicionado, que deixa o ar que respiramos ainda mais seco, compromete o rendimento dos exercícios e exige muito mais hidratação. O Danilo é preparador físico e diz que é comum a desidratação do aluno já começar bem antes dos exercícios. De repente, ele vai passar mal, mas exatamente só por causa da atividade física. É que ele já chegou desidratado, ele não tomou a devida quantidade de água e de líquidos durante o seu dia, antes de começar a atividade. Ele dá uma dica interessante. Algo bem básico que a pessoa pode fazer nessa época é pesar antes e depois, né? Geralmente, as academias têm a balança no vestiário, a pessoa pesa, e aí, após o exercício físico, pesa novamente, afere o peso dele na balança, vê essa diferença e tenta repor em líquido nas próximas horas. O cardiologista, chefe da reabilitação cardíaca do HGG, faz o alerta. A desidratação não causa apenas cansaço e desconforto, mas põe nosso coração em risco e pode desencadear infartos e até um AVC. Pode dar riscos de hipertermia, que é extremamente grave, pode ter risco de um evento cardiovascular, seja um infarto agudo, como já tem relatado isso na literatura, contra o AVC. Ele recomenda cuidados com a hidratação e até com as roupas. A roupa adequada é fundamental, não é simplesmente modismo, é um conforto e melhora esses quadros, evita esses quadros de uma hipertermia, de uma desidratação excessiva.